Música Superior Tribunal de Justiça decide que a figura do consumidor por equiparação não se aplica às hipóteses de vício do produto ou do serviço. O caso analisado foi uma ação indenizatória movida por uma mãe contra um banco porque em uma viagem internacional a filha dela não conseguiu usar o próprio cartão de crédito, bloqueado sem notificação. A mãe alegou que apesar de o cartão não estar no nome dela, também sofreu as consequências da má prestação do serviço pela instituição bancária, já que dependia do cartão da filha para pagar as despesas da viagem. Argumentou que nesse caso ela deveria ser considerada consumidora por equiparação. Em primeira instância, o processo foi extinto sem julgamento do mérito, pois a mãe foi considerada ilegítima para ajuizar a ação. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, a terceira turma, de forma unânime, negou o provimento ao recurso especial da mãe. A relatora ministra Anansi Andrigui explicou que a situação apreciada não caracteriza um acidente de consumo, mas apenas um vício do serviço. Por isso, não se aplica a figura do consumidor por equiparação prevista no Código de Defesa do Consumidor.